Boa tarde, estamos de volta. Então agora o que eu vou falar para vocês é tentar descrever um pouco como que a redução calórica tem todos esses efeitos, tá? Como é que a redução calórica consegue aumentar o tempo de vida e reduzir os efeitos do envelhecimento? Parece que esses efeitos estão envolvidos com radicais livres, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Então vamos para aula. Então eu vou usar de exemplo aqui para começar, levedura de novo, tá? E essa proteína da levedura, tá? Que é a peroxirredoxina. Como é que essa proteína funciona como antioxidante, tá? Então ela funciona meio que como a nossa gutatiora, então ela é oxidada e ela é capaz de ser regenerada. Então ela funciona como uma proteção contra estresse oxidativo. Se você faz uma levedura nocaute para essa peroxirredoxina, ela vive menos tempo, tá? Então aqui estão uns quadradinhos brancos aqui. Se você faz aquela brincadeira de juntar esse mutante com restrição calórica, o que acontece? Nesse caso, você não consegue aumentar o tempo de vida mesmo sobre restrição calórica. Então se você faz restrição calórica e a levedura vive mais tempo, eu já mostrei isso para vocês nos vídeos anteriores. Mas se ela não tem peroxirredoxina, que são os triângulos, você faz ou não faz restrição calórica e ela continua morrendo cedo, tá? Então você não consegue reverter o efeito da perda de longevidade com restrição calórica. Isso mostra que a peroxirredoxina é essencial para você ter o efeito da restrição calórica em leveduras. Como é que isso funciona? Então, fazendo curta uma história longa de novo, quando você tem uma via gigante aqui, mas não é importante, se você tem glicose no meio, então a levedura não está sob restrição calórica, você tem uma redução na capacidade de regeneração da peroxirredoxina. Por outro lado, se você tem restrição calórica, você tem uma capacidade maior dessa regeneração da peroxirredoxina, isso protege contra radicais livres e tem um aumento da longevidade. Essa proteção contra radicais livres ou a influência dos radicais livres vai ser vista em todos os modelos de restrição calórica. Isso por que isso é importante? Porque a gente tem a teoria do envelhecimento pelos radicais livres. Então, essa teoria indica que a gente acaba morrendo porque a gente acumula danos, morrendo e envelhecendo, porque os modelos, a gente, qualquer outro ser vivo, acumula danos com o tempo de efeito de radicais livres. Então, radicais livres vão sendo produzidos oxidando moléculas importantes, isso está causando a sinensência das células e o envelhecimento. Nessa figura aqui, que a gente tem aqui nesse eixo, tem proteína carbonilada. Então, é a quantidade de proteínas danificadas por radicais livres. E aqui, a fração do tempo de vida. Então, eu peguei todos os bichos e normalizei o tempo de vida. Então, aqui seria o tempo de vida máximo, que seria 50% do tempo de vida normal de uma pessoa, de uma mosca, de um verme, independente do que seja, que seria metade da vida. Cada símbolo desse aqui é um bicho diferente. Então, a gente consegue ver que, independente do modelo que você olha, a quantidade de proteínas carboniladas vai aumentando progressivamente. Quando chega aqui por volta de 60% do tempo de vida, você tem uma mudança na inclinação dessa curva. A derivada muda, para quem gosta de cálculo. Então, essa curva fica mais inclinada para cima, os danos acumulam mais rápido. Então, parece que depois de 60% do tempo de vida, normalmente, a gente, de alguma forma, aumenta a quantidade de dano que está sendo causado. Isso pode ser causado de duas formas. Ou você aumenta a quantidade de radicais de vida sendo produzidos, ou você reduz a sua capacidade de combater esse dano. Então, é o exemplo que eu uso normalmente, você pensa num tanque, uma pia com água, uma pia da cozinha, e essa pia está enchendo. Ela começa a encher a cuba. Isso pode acontecer por duas causas. Ou porque o ralo está entupido, você diminuiu o fluxo de saída, e aí acumula água. Ou você aumentou, abriu mais a torneira, vai encher mais de água também. Aqui é a mesma coisa, imagina que isso aqui é a pia que está enchendo. Você pode ter entupido o ralo, ou seja, você é incapaz de lidar com o estresse oxidativo. Então, a produção de radicais livres é o mesmo, mas você tem uma capacidade menor de se proteger. Então, aumenta o dano. Ou você abriu a torneira, então você produziu mais radical livre, logo o momento aumenta também. Então, o que está acontecendo? Quando a gente olha para a restrição calórica e efeitos de radicais livres, a gente vê que, independente de idade ou órgão que eu estou olhando aqui, no caso do camundongo, quando eu faço restrição calórica, eu tenho uma redução da quantidade de radicais livres que estão sendo gerados. Então, o importante, primeiro, conforme você vai envelhecendo, você aumenta a geração de radicais livres, mas você sempre tem menos geração de radical livre quando você tem restrição calórica, independente de quando você olha e dá idade. Então, cérebro, coração ou rim, você olhando camundongo de 9, 17 ou 23 meses, você sempre tem uma quantidade de radicais livres menor, tá? Aqui eu estou usando peróxido de hidrogênio ou radicais de oxigênio. E uma outra coisa que acontece quando eu tenho restrição calórica, eu tenho sempre menos dano oxidativo também, independente de novo, independente da idade ou do órgão, olhando de novo, cérebro, coração, rim, diferentes cidades, sempre que o camundongo fez restrição calórica, eu tenho uma menor quantidade de proteína carbonilada. Então, o dano oxidativo é menor. Quando eu olho em fígado de camundongo, nesse trabalho, e o que eu estou medindo a quantidade de radicais livres sendo produzidos, eu não tenho uma mudança, tá? Então, aqui eu tenho camundongo de controle, camundongo sobre restrição calórica é a barra branca, e aqui no controle, no geral, com modificações na atividade mitocondrial para tentar aumentar ou diminuir a produção de radicais livres, independente da condição que eu estou olhando, os camundongos sobre restrição calórica geram a mesma quantidade de radicais livres. Então, parece que não é um problema, no aumento da geração de radical livre, parece que os camundongos conseguem reduzir a quantidade de radicais livres porque eles têm uma melhora na proteção contra os radicais livres. E, de fato, é isso que acontece. Voltando para a levedura, aqui eu tenho leveduras que ficaram normais, em condições normais ou sobre restrição calórica, tá? E aqui eu vou botando o crescimento em placa. Como é que eu faço isso aqui? Isso aqui são diluições da cultura de levedura. Então, quanto mais para a direita, mais diluído está a minha amostra, tá? Então, se eu consigo ver a levedura crescendo até aqui no final, significa que eu tenho muitas leveduras viáveis. Se as leveduras começam a não aparecer, significa que eu tenho menos levedura viável, eu só consigo ver quando a minha amostra está mais concentrada. Elas só crescem quando eu tenho mais concentrado ali. Então, eu consigo saber aqui o quão resistente as minhas leveduras estão. Quando eu olho em condições normais, tanto as leveduras que ficaram em quantidades normais de glicose ou sobre restrição calórica, as duas vivem com uma viabilidade igual, tá? Agora, se eu trato essas leveduras com água oxigenada, se eu forço elas a terem um estresse oxidativo, as leveduras que fizeram restrição calórica são muito mais resistentes do que as leveduras que estavam sob condições normais, tá? Então, isso mostra que quando eu coloco a levedura sob restrição calórica, de alguma forma, ela é induzida a aumentar a sua proteção com o estresse oxidativo e mesmo que eu jogue um agente oxidativo externo, faz com que as leveduras consigam resistir. Isso não acontece com a levedura que estava sob condições normais. Então, se eu olho essa resistência aqui, vocês podem ver que a escala log, as leveduras sob restrição calórica são muito mais resistentes ao estresse oxidativo. Então, parece que é por isso que as leveduras, e os modelos de modo geral, eu tenho levedura de exemplo, mas os outros modelos também, você tem uma redução do envelhecimento, um aumento da longevidade, porque eu tenho um aumento da proteção contra o estresse oxidativo. Então, eu tenho danos menores, logo eu aumento o meu tempo de vida e tenho uma menor senescência. Essa é a ideia por trás. Isso acontece, então, o que eu falei aqui com levedura, isso acontece em camundongo também. Então, se eu olho camundongos idosos, então, o que é camundongo jovem? A barra preta, a barra cinza é camundongos idosos e a barra branca é camundongos idosos que fizeram restrição calórica. Eu estou olhando o que? O músculo do camundongo. Se eu olho superóxido de esmutase, que é uma enzima antioxidante, não tem diferença, mas se eu olho catalase, eu tenho um aumento da atividade de catalase no músculo. Então, ela também é uma enzima antioxidante. Então, mostra que tanto em levedura quanto em modelo de mamífero, restrição calórica, de alguma forma, está tentando aumentar a proteção contra o estresse oxidativo. Isso pode ajudar a explicar por que a gente vive mais tempo, fica mais saudável sob restrição calórica. Então, quer dizer que quanto menos radical livre, melhor? Não, não quer dizer isso. Depende do modelo. O C. elegans, que é o verme que eu usei como exemplo de verme print, que é um verme modelo, eu usei várias vezes durante essas aulas, ele é um verme que vive em condições, concentrações baixas de oxigênio. Então, esse modelo especificamente é diferente. Se eu trato esse verme com o paraquate, que é um gerador de radical livre, esse verme vive mais tempo. Então, não quer dizer que quanto menos radical livre, menor. Radical livre são importantes. Eles têm uma importância para a sinalização celular, eles têm importância para a formação de proteínas, você precisa oxidar alguns aminoácidos para conseguir que a proteína faça a sua conformação correta. Então, se você não tiver radical livre nenhum, você vai ter uma redução no tempo de vida. O que a gente tem que encontrar um balanço. Normalmente, a gente está muito mais oxidado do que deveria. Então, se a gente consegue proteger contra radical livre, a gente vai viver mais tempo. Isso não acontece no C. elegans, porque o C. elegans vive sob uma quantidade de oxigênio mais baixa, por causa da ecologia dele. Então, se você consegue oxidar mais, ele vive mais tempo. Então, o verme selvagem, se eu trato ele com o paraquate, ele acaba subindo nessa curva e vive mais tempo. Se você aumentar muito, obviamente, acaba sendo tóxico e ele acaba morrendo. Se eu pego um verme que é mutante para superoxodesmutase, então, como ele não consegue se proteger, ele já tem naturalmente mais radicais livres, então ele já está aqui na área da toxicidade. Esse sim, se eu tratar com antioxidante, ele vive mais tempo. Então, aqui, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês. Então, se eu trato o verme com paraquate, aqui são o verme com o trole, se eu trato ele com paraquate, ele vive mais tempo. Se eu trato ele com azida, com concentrações subletais de azida, que é o inibidor da respiração mitocondrial, isso acaba gerando o estresse oxidativo, que a mitocondria está inibida. Então, como o fluxo de elétrons está inibido, os elétrons acabam saindo dos complexos, mais energia do que deveria, e acaba gerando o radical livre, você também tem um aumento do tempo de vida. Então, para vermes, isso claramente mostra que não necessariamente conto menos melhor. Para o verme, que conto mais, melhor. Não, bom, tem uma quantidade ideal. Para vocês entenderem. Isso é tão importante, e o efeito de sinalização funciona, inclusive, na restrição calórica. Então, esse aqui é um paper com camundongo sobre restrição calórica, que mostra que o radical livre é importante, inclusive, para manter os efeitos da restrição calórica. Então, aqui em cima, o que está em tons de azul, é o camundongo controle. Então, se eu faço restrição calórica, eu tenho um aumento da quantidade de mitocôndrias, um aumento do gasto energético, consequentemente, e um aumento de vários genes envolvidos em biogênese mitocondrial, PGC1-alfa, aumento de genes envolvidos com a função mitocondrial também. E eu tenho um aumento, e interessa aqui, o aumento da expressão de oxonítrico sintase epitelial. Esse gera, então, como o nome diz, oxonítrico, e oxonítrico é um sinalizador que ativa a GMP ciclase, guanilato ciclase, desculpa, aumenta o guanilato ciclase, que vai gerar GMP cíclico, que é um segundo mensageiro sinalizador. Se eu faço esse mesmo experimento em um camundongo nocaute para oxonítrico sintase, eu perco todos os defeitos da gestão calórica. Então, eu posso botar esse camundongo sem oxonítrico sintase epitelial sob a gestão calórica, que eu não tenho um aumento da quantidade de mitocôndrias, eu não tenho um aumento do consumo de oxigênio, gasto energético, não tenho um aumento de expressão de genes envolvidos com função biogênese mitocondrial, e não tenho, obviamente, a sinalização de oxonítrico. Então, isso mostra que, mesmo para você ter o efeito benéfico da gestão calórica, você precisa de algum radical livre. Então, oxonítrico é um radical livre, você precisa dele para funcionar. Um outro efeito que é importante é a respiração mitocondrial também. Você precisa ter respiração mitocondrial para conseguir ter os efeitos benéficos da gestão calórica. Então, não adianta só você ter proteção contra o estresse oxidativo, você precisa que as mitocondrias continuem funcionando. Então, parece que está interligado a nossa capacidade de se proteger contra os radicais livres da gestão calórica e também a capacidade dela causar um aumento da respiração mitocondrial. Se você não tem um aumento da respiração mitocondrial causado pela gestão calórica, você não tem um aumento também da proteção contra o estresse oxidativo. Então, aqui nesse trabalho com levedura, eu estou medindo aqui o consumo de oxigênio, para uma medida de quanto a mitocondria está respirando. Então, se eu faço restrição calórica na levedura, ela respira mais. Então, eu já falei lá no vídeo, lá no início, que sobre a restrição calórica você tinha mais mitocondrias. Se eu faço uma inibição da exocinase, ela não consegue pegar a glicose do meio. Então, é como se ela estivesse sob muita restrição calórica. Eu mimetizo uma restrição calórica de forma genética, também aumenta a quantidade de respiração mitocondrial. E se eu superexpresso essa proteína aqui, a AP4, eu também tenho um aumento da respiração mitocondrial. Então, isso aqui é um modelo para você ter restrição calórica. E aí, essa levedura vive mais tempo. Então, a levedura que superexpressa a AP4, ela vive mais. Como eu tenho uma simulação genética de restrição calórica, ela vive mais tempo. Agora, se eu pego, faço o mesmo tipo de superexpressão de AP4, mas eu tiro o citocromo, ou seja, ela não consegue mais ter a mitocondria, não consegue funcionar, eu perco o efeito do aumento do tempo de vida. Então, eu preciso que você tenha a respiração mitocondrial para você ter os efeitos benéficos da restrição calórica. Então, eu preciso tanto de proteção quanto de estresse oxidativa, mas eu também preciso de aumentar a minha respiração mitocondrial. Isso é levedura. E a restrição calórica também recupera a capacidade respiratória em camundongos. Então, aqui eu tenho de novo camundongo jovem, camundongo idoso na barra cinza e camundongo idoso sobre restrição calórica medindo aqui a capacidade respiratória e o camundongo sobre restrição calórica tem um aumento da sua capacidade respiratória também. Uma última coisa que eu quero falar para vocês é da microbiota. Como eu tenho mudanças no perfil de alimentação, estou comendo menos calorias, mesmo que eu consiga manter a dieta balanceada, qualquer mudança que eu faço na alimentação vai induzir, acaba possivelmente induzindo uma mudança na minha microbiota. A gente viu na aula de microbiota que a microbiota tem vários efeitos. Então, de fato, aqui eu tenho um, olhando aqui de modo geral o perfil de microbiota em diferentes camundongos, eu quero que vocês foquem aqui. Isso aqui é o controle, o camundongo controle, tem esse perfil aqui de microbiota e vocês olharem os camundongos que fizeram restrição calórica tem um perfil bem diferente. Em nenhum momento essas linhas, esses pontos aqui se sobrepõem. Então, quando o camundongo faz restrição calórica, eu tenho uma mudança no perfil da microbiota. O que isso quer dizer? A princípio, nada. Mas olha só que interessante, se eu trato o camundongo com antibiótico e faço restrição calórica, o efeito da restrição calórica muda. Então, aqui a linha amarela e o camundongo que fez restrição calórica, eu estou medindo aqui o peso corporal. Então, quando eu começo a fazer restrição calórica, o camundongo começa a perder peso. Faço primeiro 15, depois 30%. O camundongo perde peso. Se eu trato esse camundongo com antibiótico, que passa a ser a linha azul, ele também perde peso, mas perde menos. Então, a presença de uma microbiota é importante para a gente ter alguns efeitos da restrição calórica. Eu estou dando perda de peso como exemplo, mas pode ser que eu também tenha efeito sobre longevidade, sobre outras coisas. Então, a interação, nossa interação com uma microbiota diferente também parece ser importante ou parece ser por onde a restrição calórica consegue agir. Então, se eu olho para a capacidade dessa microbiota alterada de produzir, por exemplo, radicais ácidos graxos de cadeia curta, que a gente viu na aula que são importantes para a sinalização da microbiota com os hospedeiros, então, se eu faço restrição calórica, eu tenho uma mudança nessas enzimas. Então, se a capacidade de síntese de butirato a princípio está diminuída, então, se eu faço restrição calórica, a quantidade de enzimas dessa via de síntese de butirato diminui, mas eu tenho um aumento da síntese de propionato e uma redução na síntese de acetatos. Então, eu tenho uma restrição calórica que causa uma mudança geral no perfil de microbiota e na capacidade dessa microbiota de sintetizar diferentes ácidos graxos curtos, isso vai ter uma influência sobre o metabolismo. Então, você também pode ter uma ação da microbiota sobre a restrição calórica ou vice-versa, restrição calórica sobre a microbiota, de modo que os efeitos da restrição calórica podem ser, pelo menos em parte, causados por essa mudança na microbiota. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, então, resumindo, a gente tem, eu lembro nesses vídeos, os efeitos que a restrição calórica tem sobre longevidade e envelhecimento, quais são as vias que podem estar envolvidas. Então, eu falei de TOR, insulina, MPK, sirtuinas, e falei aqui como que as microbiota, como que a restrição calórica age sobre vias de síntese ou inibição de ação de radicais livres. Principalmente, aumentando a nossa capacidade de se proteger contra os radicais livres, isso possivelmente é o principal efeito que faz com que a restrição calórica aumente o tempo de vida e a saúde de diferentes modelos que sofrem essa intervenção. Ótimo. Então, esse curte é para vocês e até a próxima semana. TOR.